Fala galera, cozinária, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Farming Symmetro 2015 Caramba, hoje o vídeo vai tá show de bola, hoje é o vídeo dos bug, mano Vai lá galera, tamo aqui com o Dudu Moura, aí Dudu E aí Dudu Moura, aqui pelo menos o vídeo, e aí beleza, como é que vai? Opa, tranquilo Eita, o Dudu tá subindo em cima do Ferruge aqui, aí Ferruge, bom mano? Bom galera Vamos fazer a torre humana aqui, olha que coisa bonita Olha que coisa boa, pirâmide humana do Crazy ali, mano, e aí beleza Mas vai lá galera, primeiro eu quero agradecer o Dudu aí por estar comparecendo na nossa gameplay Então muito obrigado aí por ceder seu tempinho aí Dudu Valeu pelo convite aí E vamos trabalhar, né? Vai lá Dudu, quer pegar uma carona? Ai que beleza, o Dudu ali ó, tá em cima dos trigos Podia ser uma coisa legal demais poder pegar a carona Até hoje eu aguardo os caras fazerem isso É, mas quem sabe a melhor não consegue fazer um mod e passar pra equipe, né Dudu? Mas no 2013 a gente tinha isso, cara Era muito show, uma coletadeira Tinha em 2013 isso? Não, era no 11, Fabinho Não, ano 13 tinha uma coletadeira também, eu lembro que nós usava o Ferruge Não Ou era no 11? Era no 11? Era no 11? Eu acho que no 2013 não dá pra pegar e surfar tipo em cima dos veículos Dá, né? Cara Acho que se tiver Tem um trator tombado lá perto da loja Eita Tá tombado? Perto da loja? Peraí, vamos resetar aqui então, cadê? Ó, bacana que nossa canola tá com preço baixo Agora que a gente tinha que vender, né mano? Mas que beleza Cadê? Qual trator que é? Esse aqui? Aqui, achei Beleza Tá redefinido Agora? Vamos lá E... O que que eu ia falar aqui? Ô, Dudu Eu sempre quero Eu gostaria que você dizesse uma frase sua em meus vídeos, mano Você sabe qual frase que é? Pode falar Mas que que é isso? Eita Não, e só pode falar Porque eu tenho um momento certo pra isso É, beleza Essa é uma frase exclusiva pro momento É Mas tá de boa Beleza, tá aqui o trator aqui, Ferruge E... Cara, eu acho que nós vamos ter que vender isso daqui E... Sabe o que eu queria comprar? Ferruge, um trator com FL Tá ligado? É que dá pra fazer, né? Eita Tem sim Cadê? Eu vou lá e feita uma venda E o Dudu, eles estão arrumando a nossa fazenda Eles estão organizando ali A gente fez uma colheita muito louca Dudu, vê se a outra colheitadeira tá cheia Beleza, eu sou o peão aqui Não me pagando nada É até errado Eles estão pagando nada Pra eu não trabalhar de peão aqui Ai, que beleza, né? Só o almoço do dia É uma marmita De peão, bem parceiro Um arrozinho ali Um feijãozinho bem de boa, né, Dudu? Eita, apertei o botão aqui sem querer É, claro Manda um salve aí pro Arthur Fernandes e pro Poderoso Que não puderam comparecer aqui Mas tá... Não, na verdade o Poderoso tá no TS Mas ele tá quietinho, né, mano? Então... Ele tá me chamando Cheguei, eu cheguei Isso aí, Poderoso Eu queria pedir um salve aí pro Dudu Se ele puder mandar Eu ia ficar feliz Salve, salve, todo Poderoso aí falando Olha o Poderoso falando Obrigado, eu tô feliz O nosso Poderoso é tão bom Que é a versão do Paraguai, mano Você não tem noção A imitação boa que é a do Poderoso, mano Aí, tá aqui, beleza A versão A versão bem do Camelô Ali de 10 pila É, tipo isso É isso, conta a versão Cara, a única que eu vi Eu vi vender no lugar errado o negócio Ah, não Tá aqui, tá certo Tá certo Vendi no trem, Fabinho Ah, agora eu já tô no... É, eu tô no trem, caramba É, é aqui o trem Aí, beleza Tô vendendo Vai, vai lá, galera Eu quero agradecer a você Que tá se inscrevendo no canal Muito obrigado aí É... Faz poucos dias aí Que fizemos a meta de... Não, meta não, cara Eu tô falando errado Fizemos 4 meses de canal aí, então, né Quero agradecer a você Que sempre tá se ajudando aí Comentando, deixando seu like Aí, se inscrevendo Que ajuda a gente pra caramba Mas resta tudo certo, né Pô, tá feita aqui a venda Ô, caramba, eu tô com 79 mil só Deixa eu ver o que eu tenho de mão Pra vender aqui Tá, tem umas plantadeiras O que que é isso aqui? Eita, pega Eu não tenho nada pra vender Como é que eu vou comprar Nosso trator bugador? Pô, vamos lá ajudar eles a arrumar A nossa fazenda O Dudu tá lá Dando umas voltinhas lá Na nossa fazenda Muito show de bola Tô fazendo zerinho Tô fazendo zerinho É uns drift, né, mano Ei, teu Dudu mora de bis, mano Essa foi Nem relembra isso aí Isso é, velho esteve Isso é passado Passado É, passou, né É, mano Tempo de moleque Tá certo Agora é coisa séria, né, Dudu Isso, agora não cai mais É, agora não cai mais Nossa senhora Eu lembro quando que eu tinha um Fusca, mano Daí, nossa, o negócio era Eu tinha um Fusca Cara, o Fusca, nós pegava Tinha uma véia Nós tínhamos um bar Que ano? Ô, oi 76 Fusquinha 76 Ele era 1600, mano Porque a álcool Tinha vidro elétrico Ah, não gostaram do Tornadão, mano Meu pai personalizou ele Tinha Fusca com vidro elétrico Onde? Vidro elétrico, trava elétrica Mas colocado no Fusca É, foi adaptado E... Ah, sim, sim Mas um cara com vidro elétrico No Fusca, falta agonçonado É, o Fusca é igual Que é o Fusca do Dudu lá É, o Fusca de BMW Ah, é? BMW A balazilha é muito cheirosa Pusca Eita Beleza, vou guardar Essa colheitadeira aqui O que que tem? Eita, mano Ô, Dudu Uma coincidência desse server aqui, mano Tá ligado que A galera do canal sabe Que eu tinha outro canal no YouTube Uma época E no dia que eu saí de lá, mano A gente fez uma zoeira muito louca Aqui nesse server A gente escreveu um eito de coisa Na colheita E tamo de volta aqui nesse servidor, né, mano Então o negócio aqui tá doido Servidor nostalgia agora Nostalgia, né Mais ou menos Beleza, o Dudu tá passando arado Ó, o Dudu tá com o nome de PC Ó, é o PC novo, Dudu? Tá com o nome de PC? Era pra dar meu nome Eu botei meu nome Tá PC Olha, tá Tá PC Pô, só o PC O PC tá passando arado Olha que beleza, né O PCzinho ali passando arado Tá legal Que nós colhemos mal Que nós colhemos mal esse negócio Eita, olha as falhas Cheio de feno aqui no chão, mano Olha o Ferruge funcionário Exemplar Que fica bugando ali, né Coisa bonita Eu fiquei preso, mano Como que você ficou preso? Agora que eu consegui sair Como que você ficou preso? Entre as colheitadeiras Colheitadeira Eita Cara Tá, beleza Deixa eu... Tem esse outro carretão Que tá aqui jogado, Ferruge Tem esse outro... Tem que descarregar ali Tá cheio A galera tá... Mandou nós fazer uns bugs Nesses vídeos, mano Só que nós tá sem dinheiro Pra fazer bug Como é que nós vai fazer bug Sem dinheiro? Faz um empréstimo O que vocês querem comprar? Tem que comprar um trator Que é o trator bugador É isso? É, tem um trator bugador, Dudu Como é que funciona? Vai colocar um FL? Vem de coisa e compre ele Tá, vamos vender Vou vender tudo direto Pode ser? Vem de meu trator aqui Deixa meu trator Os links eu tô trabalhando Fazer um bom serviço Qual que é seu... Qual que é seu trator, Dudu? É o... É o... Não sei que marca isso aqui, não É um Deus Calma aí, eu vou levar na loja, Fabinho Isso, é B, U, H, R Não sei o que mais É F, R Ah, pera aí Eu vou vender direto aqui mesmo, Ferruge Ele vai dar dinheiro que chega Eu vou vender o T4 Não, o T4 vamos ficar ali Ele serve o FL ou não? Não lembro? Não, F Serve, serve Serve, então Tá show de bola Vamos... Oh, caramba Eu fiz o negócio errado Eu tava na loja pra comprar Mas que beleza Deixa eu vender as coletadeiras Eu vou vender as plataformas As coletadeiras Eu acho que vai dar dinheiro que chega Bom, assim espero que... Tá bom já Já vendeu já Ei Espera aí Deixa eu... Vou deixar uma pelo menos Mas calma Ô, o T4 serve o FL? Serve, pô Tá Eu vou fazer aqui Daí eu quero que o Dudu Faz igual depois, mano Que o negócio aqui É cabuloso, Dudu Você não tem noção Do bug que nossos inscritos Acharam, Dudu Vamo ver, vamo ver qual é que é Faz aí primeiro É ali que eu tô fazendo Uma obra de arte A gente já fazia já, né, Fabinho? A gente já fez aqui no canal Esse bug uma vez Mas já com o Dudu mora Outra história, né? Aí nós temos que repetir Que fica mais bonito Eita, os lags do meu jogo Com certeza Fica ótimo É Ô, Poderoso Tira o demônio do meu servidor Tá lagando tudo aqui, Doi Ó aí esses processadores Do all-chord hoje em dia É aí, mano Aqui eu tô Tô jogando Péssimo print aqui Péssimo tipo foto, tá ligado? Tá ligado? É, um monte de fotinha passando Os polistachos das antigas, mano Jogar Super Mario lá e pá Eita Mateu Ó, Dudu Eu tenho a placa de captura Mas só tenho o Playstation 1, mano Vou gravar o Mario pros cara Ai, ai, ai Isso, claro Gravar os Space Speed lá Nossa, nostalgia Eita Aí, vamo lá no Dudu então, Ferrujo Vamo lá fazer os bug Vamo lá Vamo lá fazer os bug Correr dos bug Bug, correr dos bug, mano Isso aqui vai ter que ser o título do vídeo, mano Ai, ai Tá ótimo aí Ótimo título Tá ótimo Beleza, o Dudu tá lá na frente Ó, tá aqui o Fabinho Eita, galera Só desculpa esses lag aí Ficou certo Não era pra tá dando isso Eu sempre gravo a 60 frames E agora o negócio tá em 11, tá ligado? Não sei o que que houve Mas tudo bem Fazer o que? Pensei de pobre Eu vim bugar pra vocês É, Dudu Trouxe bug Ó, Dudu O negócio é assim, ó Tá aqui eu com meu FL, ó Bem de boa Eu solto ele e aperto, ó Eita, ó Quase foi É, 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 eita Eita, vai Tá voando, tá voando Passarinho Passarinho, ó Peraí Eita, ó Mais quase Ai, não deu muito certo Aí, quase Ô, beleza Você não sabe voar mais não, hein Você aprendeu a voar É, o passarinho Aqui você aprendeu a voar Quer, quer fazer o trator voar, Dudu? Não, faz a primeira Faz a primeira Que eu tô terminando o serviço aqui Ah, beleza Tá acabando o serviço Eu tô acompanhando Ó, eu vou aqui, ó Eu tô aqui andando bem de boa Eu vou andando Eu aperto o Q E aperto o Q Eita, ó Vai voando, ó É, ó, ó Olha a volta 360 Eita, pega Tá, agora é legal Que eu fiquei preso Olha que beleza Eita Já saiu dando pirueta ali Já tá dando as piruetas no ar ali Tá bonito Tá bonito Eita, um show Eita, capotou de novo Olha que beleza Tá, agora eu fiquei preso Olha que show de bola Tá, tem que soltar o FL agora pra frente Aí, beleza Deu certo Ainda bem Aí, deu certo Show de bola Bacana Tá, aí eu não sei porque Caiu pra 11 frames no meu jogo O Dudu chegou trazendo os bugs Coisa boa, né Dudu Tô lagando jogos aqui Tô lagando, ó Só só eu que não tô lagando no webcam, mano Eu até vou fazer uma dancinha nesse vídeo, ó Porque o vídeo é ostentação Eita, deixa quieto Eu vou passar vergonha aqui Passar vergonha, né doido Aí, beleza O jogo tá voltando os frames O Ferruge tá ali com essa plantadeira O que você vai plantar aí, Ferruge? Não sei, eu tô esperando o meu patrão Falar o que que é pra plantar Ah, o patrão? Vai lá, hoje o Dudu é o patrão da fazenda, mano Aí, Dudu Não, não, eu sou o peão Eu sou o peão aqui, não Eu sou o patrão, não Eu sou o peão Ah, é o peão É o peão Eita, mas tá show de bola Deixa eu ver aqui, então Eu tenho que lá pegar os nossos implementos, Ferruge Senão como não vai trabalhar Vou deixar o trator aqui pra vocês bugarem Se vocês querem bugarem, depois vocês pegam ele E divirtam-se Daqui a pouco eu já pego A gente só tá acabando o serviço aqui Ficando lindo, coisa bonita É, coisa meiga Coisa bem simples Eita, quem tá passando aqui? Eita, os lags Parece até que eu tô jogando no multiplayer, tá ligado? O Dudu trazendo os lags pro Cris Olha que beleza Ai, ai Tá, beleza, cadê? Eu tô lagado aqui Eu nem tô vendo o que eu tô fazendo Eu tô fazendo um trabalho absurdo pra fazer isso aqui O patrão vai e volta, vai e volta, vai e volta É, mano, o negócio aqui é cabuloso Fábio, eu vou plantar canola Planta canola? Ah, agora eu descobri por que meu game tá dando lag, galera Foi um erro meu Eu tava usando o Shadow Play esse dia pra fazer uns testes aqui E eu acabei otimizando o game O que que isso fez? Isso aumentou os gráficos Aumentou o negócio de... Ah, aquela bagaça que não precisa Que coloca até no 8 lá Uma configuração bem louca Que... pra pegar sombra E eu ativei isso lá Agora eu descobri por que deu lag Mas... O Fabinho bobo, mano O Fabinho superou hoje Olha, por isso que tá travando Porque não era pra tá travando Olha, 5 frames Agora você chega aqui, ó Chega aqui onde é que eu tô Tamo indo Ei, ei, ei Entra no trator aí Vou entrar aí Eita, calma Eita, travou Travou Aqui eu vou Quando eu penso que eu cheguei Eu voltei, tá ligado? Tá, peraí Dudu Tá travado Eita, peraí Vou só dar uma pausada E voltar a gravar Aí, beleza Desbugou Ah lá, agora eu vou ver O rei dos bug Fazendo os bug Vai lá Dudu Você tem que deixar erguido tudo pra cima E andando Deixa tudo erguido pra cima Peraí, como é que é? Você tem que erguer o FL até lá em cima E daí você vai apertando E volta Tá ficando bom Não, mas não subiu Eu tô tentando subir E volta Assim, calma Aí, assim Pô Opa Eita, travou aqui Legal que eu não vejo nada O que eu tô fazendo aqui não É, aqui também Tá tudo Agora vai, agora vai Ó, tá voando Deu indício de voo já Tá voando É o capirão Eu tô planando no ar Tá travado meu jogo, tá ligado Dudu? Que que o negócio é pegar zero frames Eita, o Dudu voando ali Eita Eu também tô travando Olha que beleza, né Dudu Ó, tem uma roda aqui Ó, ó Travou Então eu consegui capturar essa cena Travou meu game Aí beleza Maldito freps Ai, ai Eita galera Tá dando umas quedas Tem uma coisa pra gravar também Esse monte de partículas aqui Tipo, palha faz deixar o jogo muito mais pesado Então, é Esse monte de coisa Que tá aqui faz deixar o jogo muito mais pesado É Mas, bom galera Esse aqui foi um bug Opa, desculpa aí Dudu Pode continuar Desculpa eu te interromper Não, depois disso a pasta daqui Pega e vai aqui Chega aqui nesse trator E aumenta a câmera no máximo Deixa bem no alto Como se fosse um avião Ah, daí Entra no trator Pra poder subir a câmera Ah, é pra sair o lag também, né Não, não Só sobe a câmera aí Olha o que eu escrevi Ficou bonito, ó Tem uma obra de arte aqui Coisa lenda Dudu escreveu alguma coisa Olhando pra cá Olhando pra cá Não, fica parado Acho que a minha letra fica parada aí Tenta subir o máximo possível a câmera Tá, o que que é pra ser? Eu não tô conseguindo decifrar O que que é pra ser isso, Dudu? É um enigma Não é difícil, não Tenta aí Enigma Aqui é a primeira letra Essa aqui Essa aqui é a primeira letra Isso aqui é a letra A gente vai no trabalho pra fazer Essa aqui tem a letra Aí um pouquinho pro lado Tem mais uma letra São quatro letras Quatro letras? Vamos ver quem você vai saber É, aqui tem mais uma Um enigma de Dudu Moura Mas não é difícil, cara Nossa, que top, mano Eu vou precisar descobrir o que que é ou ainda não? Tô apanhando Sim, descobri O que que é pra ser? Tô apanhando O cara não sabe Como é que o Fabinho não sabe? O que que é isso, hein? Aprende logo isso aí Vamos, vamos tá na hora já É Vai se consegue Começa a chutar Vai nesse trator aqui, Fabinho Daqui você vai ver Tô indo Em qual trator? Aqui, ó No que eu tô Com a plantadeira aqui, ó O enigma de Dudu Moura Na gameplay do Crazy É isso mesmo? É grande enigma É absurdo Isso aí tem que pegar Uma equipe de pessoas pra resolver Eita E o que será que é? Vamos ver se agora Vai dar pra enxergar É um K? Não É um K Isso Uma letra acertou Um K tá aí Um K tem Um K ali É um 7? Não, 7 não Errou É só letras K T K T Não Não, não T não Tem o Primeira letra é L Agora se não sabia agora Eu vou embora Como? Como que é a primeira letra? L L Aí uma das letras é K É isso LK Todo mundo já descobriu por enquanto Putz, mano LK Tem o I Do lado do L Antes do K Putz, tô banhando Caralá Caralá Tá escrito like aí, ó É like Mas um ano pra descobrir Um ano pra descobrir Que tá escrito like Ai que belê Coisa boa Todos já tinham descoberto Ali todos já sabiam Se alguém não descobriu Foi porque eu fiz mal feito Que é tivis fazer Tô alagado Tá like Mas é like Já dá um like Desculpa aí Que meu game tá um frame, mano Eu não sei o que aconteceu Mas eu vou finalizar por aqui, né Dudu Vamos sair daqui Pô, tô voando, mano Vamos finalizar aqui A plantação depois E deixa eu ver Isso, porque ainda Deixa o jogo muito mais pesado É Chega pra cá Chega pra cá Pra onde vocês estão indo? Pro outro lado? Sei lá não Qualquer outro local Que não seja de perto Dessa fazenda Tipo esse monte de palha Dessa jogo muito mais pesado Galera, Dudu trouxe os bug Pro nosso jogo Olha como tá travando Mas nunca deu isso Eita Ah, agora deu pra enxergar Like Ai que beleza Agora deu pra enxergar, Dudu Até que enfim Consegui decifrar o seu enigma Vamos atachar de bola Ficuldade imensa Realmente é Parabéns aí Foi difícil Foi difícil Foi fado fazer isso aí Mas bonito Tô liando É Mão Dudu Hoje foi a gameplay mais lagada Do Crazy Nossa senhora Tenta vir pra cá Tenta vir pra fazenda Se afasta um pouco Da plantação Pra ver se melhora Beleza Voltou 40 frames agora Olha que beleza É que eu saí de perto É eu que tô lagando Eu saí de perto Aí voltou Saiu o Dudu Bugou Eita Mas tá beleza Bom galera Hoje foi a gente organizando a fazenda A gente fez aí Uns bugs com o Dudu Moura Então É Vou finalizar por aqui Dudu aí Então eu gostaria que ele É Tipo Como é que eu vou explicar Deixa o chat pra galera Aí Pode falar Fica à vontade aí Dudu Pra finalizar essa gameplay Então é isso aí pessoal Quem curtiu Dê seu gostei aqui no vídeo Compartilha ele também E caso não for inscrito no canal Inscreva-se E é que é bem feio Quando o cara liga a luz Na frente da pessoa Olha só Que que é isso hein Eu tô feio né Dudu Liga a luz aí Liga a luz na minha cara Eu liguei Aí tá E aí travou o jogo E aí beleza Liguei É que não aparece Dudu O negócio é bugado Valeu todo mundo que assistiu É nóis Então Ferruge aí Que dá um tchau aí Ferruge Poderoso aí também Dá um tchau ligeirinho aí Beijo né Poderoso E até o próximo vídeo Então é isso aí Muito obrigado Que você que assistiu Se não for inscrito Não inscreva-se Temos vídeos novos Todos os dias Às 11h30 É isso aí Aquele abraço Fica com Deus Valeu E é nóis Valeu Dudu Tamo junto